Cega Cega o que meu irmão? Aqui é Eoutuber seu filho da Titi Sem enrolação agora vamos pro vídeo Fala galera Aqui é Play na área Bora aqui jogar Dragon Ball Super Final Tenkaichi E é isso A gente vai fazer aqui umas fases Do Dragon Ball Super O resto ainda não chegou E eu acho que o jogo foi cancelado Mas é muito bom Tá nois Eu estava em contudo aqui Só em fases Que bom Esse jogo é meio pixelado Mas é bom É pra ter complicado Até mesmo Dragon Ball Super Porque poder planejar Fungir Acho que não demora Vai Vai Caraca menino Que forte Eu acho que vou fazer Umas três minutas aqui Chega 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 Próxima luta Vegeta Blue vs Frusa Dourado O máximo que eu gostei porque Tinha muita personalizada em Dragon Ball Super mesmo O que eu mais gosto do Vegeta nesse jogo É que os golpes dele não demoram não O ruim é que ele tem esse chute bugado Nossa, lagarto, deixa eu ver Ai, que medo Bora me tentar aqui Ganhamos do Frusa Dourado Mais rápido que o Bills Agora É, pra finalizar Bora Goku vs Hit Hit ou sei lá Tá quase lá Agora metei aqui o porradão no Hit Tá quase, tá quase, tá Eita, pô, quem que damos Fica da mãe Fica da mãe Gostei demais, pô Esse jogo é bom É, é pouca fase Bora ficar só por isso aqui, galera Daqui a pouco vou passar com o celular Mas então é isso Tomara que tenham gostado Do Dragon Ball Dragon Ball Super Final Tem caixinho Valeu E fui! Tchau 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 Tchau